Oi gente, tudo bem? Aqui é o Victor Brandão Gutmann, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o Mundo de Victor Brandão. Nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês um desenho que eu tive a ideia de fazer, eu tava aqui sem fazer nada. Na verdade eu tava fazendo muita coisa, eu tava esperando o áudio do porco, do Robson. O dublador do porco não me mandou o áudio até agora, aí eu fiquei muito nervoso, ansioso. Normalmente a minha ansiedade se cura desenhando, fazendo alguma coisa. Então eu pensei, ah, eu vou desenhar alguma coisa do hostel, né? E como tá vindo o episódio de Halloween agora no dia 31 de outubro, eu já quero inserir vocês aqui do canal nesse clima. No clima de outubro, de Halloween, pra vocês já chegarem assistindo o episódio, já sabendo que vai ter aquele climão de dia das bruxas. Enfim, vamos começar a desenhar. E assim, vamos lá. 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 E aí 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 E aí